Estão todos cumprimentados, bem-vindos ao canal Nutriação. Hoje teremos uma conversa muito interessante sobre a nutrição. E como convidada hoje temos a nutricionista Sara Seda, que vai nos falar sobre a nutrição em Moçambique e os desafios encarados para implementar a nutrição no âmbito da sociedade moçambicana. Boa tarde, Sara Seda. Boa tarde, muito obrigada pelo convite, por estar aqui para partilhar um pouco da minha experiência na área de nutrição. Bom, então, Sara Seda, pode falar um pouco sobre a nutrição em Moçambique, como é esse assunto de nutrição em Moçambique, ser nutricionista em nosso país? Ok, bom, para começar, talvez poderia tu dizer um pouco o que é isso, né, de nutrição para as pessoas poderem compreender melhor até que ponto isso vai afetar a nossa vida positiva ou negativamente. Então, a nutrição, de uma forma resumida, né, é um processo que vai começando desde a escolha dos alimentos, a forma como nós preparamos, a maneira como nós vamos ingerir esses mesmos alimentos e a distribuição desses nutrientes no nosso organismo que vão permitir o nosso crescimento e desenvolvimento. Falando assim, no âmbito geral, olhando para Moçambique, os desafios de nutrição ainda têm sido algo muito grande, porque apesar de nós termos a disponibilidade de alimentos, existe aquela que é a falta de informação sobre a importância de ter uma alimentação saudável, uma alimentação equilibrada, sobre como fazer a preparação desses mesmos alimentos. Então, por um lado, encontramos as pessoas que têm uma má alimentação por falta de disponibilidade deste mesmo alimento e temos, por outro lado, aquelas pessoas que têm uma má alimentação por falta de informação. Exato. Então, nesse caso, em Moçambique, acreditamos que temos alimentos necessários para conseguirmos ter uma nutrição saudável. Então, quais são os desafios que os nutricionistas de Moçambique encaram para fazer chegar a informação à sociedade? Existem vários desafios, mas aqui eu prefiro falar somente de dois que eu acho que são mais pertinentes. Temos a questão primeiro das barreiras culturais, onde nós encontramos as pessoas que não consomem determinados grupos de alimentos que são importantes, por hábitos e costumes que foram adotados naquela mesma religião, acabando assim prejudicando o fornecimento da luz, nutrientes no seu próprio organismo. Exato. E temos, por outro lado, a falta de informação. Temos muitas pessoas que acham que a nutrição é para as pessoas que estão doentes, por exemplo. Exato. Se nós formos a ver, muitas das pessoas que têm acendido aos serviços de nutrição, é porque foram ao hospital e foram diagnosticadas, por exemplo, com uma certa doença. E a partir dessa doença, são levadas a consumir um determinado grupo de alimentos, para dizer que elas têm uma alimentação restrita. Exato. Por exemplo, muitas pessoas que têm seguido as dicas de nutrição são pessoas hipertensas, pessoas com diabetes, pessoas obesas. Exato. E se nós estivéssemos nessa condição, provavelmente nunca procurariam serviço de nutrição, porque para nós a nutrição é para gente rica, é para quem tem dinheiro. Enquanto não é verdade. A nutrição, se nós falamos que devemos fazer do alimento o nosso primeiro remédio, significa que é para todos nós. Então, não importa se a pessoa tem muito dinheiro ou tem pouco dinheiro, é que a disponibilidade de alimento é para todos. Exato. Então, com aquele pouco alimento que nós possuímos, nós podemos ter uma alimentação bem saudável, relativamente até a quem tem mais dinheiro. Então, para dizer que a fala de informação, as barreiras culturais têm sido um dos pontos mais negativos quando nós falamos da nutrição aqui em Moçambique. Exatamente. Então, como é possível vencermos as barreiras regionais, essas barreiras, eu trouxe aqui das barreiras culturais, no âmbito da nutrição? Sabendo que são profissionais que lidam com a nutrição em Moçambique, como podemos fazer chegar, eliminar as barreiras que existem na sociedade e implantar o Conselho de Nutrição lá? Primeiro, falar que uma das coisas que está sendo feita, na verdade, é a sensibilização e as palestras também. Exatamente. É difícil nós quebramos culturas. Exatamente. É difícil nós falarmos para uma pessoa que ela tem que deixar aquela cultura. Mas enquanto nós sensibilizamos as pessoas acerca de uma alimentação saudável, de bons alimentos, dos benefícios que aquele alimento tem, nós devemos também entender o contexto daquela pessoa. Exatamente. Buscar no contexto dela alimentos que tenham, por exemplo, o mesmo valor nutricional que pode substituir um certo alimento que aquela pessoa não consome. Exatamente. Se vamos olhar, por exemplo, para as mulheres de cabo delegado, por exemplo, durante a gestação não consomem o ovo. Sabemos que o ovo tem quantidades de cálcios que podem ser benéficas na formação do bebê. Então nós podemos, dentro do contexto cultural dela, procuramos alimentos também que são ricos em cálcios que podem substituir o ovo que ela não está a consumir e, deste aspecto, não prejudicar a saúde do bebê que está sendo formada dentro do seu ventre. Ok. Muito obrigado. Então, nesse caso, acabamos de perceber agora com a nutricionista que a nutrição não é somente para os ricos. Todo mundo tem acesso à nutrição. E, desde já, vou fazer uma questão ainda só para percebermos muito bem. De que forma a nutrição abrange a todo mundo, independente da condição financeira ou estado social? Então, nutricionista Sara, de que forma a nutrição pode contribuir, tanto para ambos os lados sociais? Os pobres, assim como os ricos, será que existe uma dificuldade ou existe algum grão em que a nutrição exige, em que os pobres não possam alcançar? Bom, um dado assim especificamente não existe, né? Mas, se nós formos olhar, por exemplo, pela questão da disponibilidade de alimentos. Exato. Nós temos, sim, a disponibilidade de alimentos aqui em Moçambique, temos que ter as bens férteis geradas. Mas, em contrapartida, temos também aquele que é o poder econômico para a aquisição desses mesmos alimentos. Exato. Nós podemos perceber que os alimentos que têm mais propriedades nutricionais, por exemplo, para algumas funções, para o desenvolvimento da nossa saúde, estão a preço mais elevado, que as pessoas, por exemplo, de baixa renda não têm poder de aquisição. Vamos falar, por exemplo, de um peixe de salmão para uma família que é constituída por seis membros. E um peixe de salmão, por exemplo, vai comprar no oficentos míticas. Então, essa pessoa ou essa família vai pensar três vezes antes de comprar esse mesmo peixe. Mas nós sabemos que, em termos nutricionais, o peixe de salmão é muito bom, principalmente para as crianças, por causa do ômega 3, ajuda no desenvolvimento cognitivo da criança, que vai facilitar na sua aprendizagem. Mas, por questões econômicas, algumas famílias consomem aquilo que é o básico para sobreviver. Desta feita, dizemos, entre aspas, para sobreviver. Mas, em termos de ter uma alimentação que traz consigo toda a composição nutricional, ainda é um problema muito grande, porque nós comemos para sobreviver e não mais para ter uma saúde em si ligada à alimentação ou à nutrição. Então, como já podemos muito bem perceber, a nutricionista mencionou aqui vários aspectos que podem influenciar positivamente na sociedade e que não existem barreiras para a nutrição alcançar várias sociedades. Tanto pobres como ricos, todos têm acesso à nutrição, basta consumir alimentos ricos e adequados para cada situação. Então, fale-nos da importância da nutrição para a sociedade. Sabendo que nós dispomos de muitos recursos naturais, Moçambique é um país com quase tudo natural e poucas coisas industriais. De que forma a nutrição pode contribuir para a boa saúde da sociedade? Nós sabemos que a nutrição, como já havia dito, é todo aquele processo de escolha de alimentos e tal. E nós sabemos que para nós desenvolvermos o nosso país, nós devemos estar saudáveis. Então, a nutrição tem um papel muito importante desde o momento que nós fazemos as escolhas certas dos nossos alimentos, de modo a mantermos o nosso corpo ativo, o nosso organismo desenvolvido em questões de saúde, de composição muscular, para que nós possamos ter força para trabalhar. Nós sabemos que um país sem nutrição, sem uma alimentação saudável, é um país doente. E um país doente é um país que não desenvolve. Então, a nutrição é um dos aspectos fundamentais no desenvolvimento de um país. Países bem desenvolvidos constituem uma componente de nutrição também bem desenvolvida. Porque a alimentação é a base para o desenvolvimento, tanto social como econômico, de um país. Exatamente. Muito bom. Então, mencionaste aqui um aspecto muito importante que a nutrição faz parte em termos de rendimento econômico a nível nacional. Quando falamos de desenvolvimento econômico de um país, a nutrição tem que estar no topo. A ausência da nutrição no desenvolvimento econômico ocasiona, isso que nós estamos a dizer, dificuldades em pessoas que podem realmente contribuir para o bom desenvolvimento, porque elas não vão conseguir raciocinar de forma adequada. Isso. Mencionaste aqui a questão do ômega 3, que é muito importante para o desenvolvimento cerebral. Então, sabe que começaste a abordar aqui da nutrição e saúde. Eu gostava muito bem de perceber, não sou eu tanto, o pessoal está lá em casa assistindo o nosso programa. Qual é a relação entre a nutrição e a saúde? Sendo em conta que a nutrição, como bem mencionaste, é um dos fatores que determinam o desenvolvimento econômico de um país. Fale-lhes um pouco dessa relação entre a nutrição e a saúde. Então, como bem dizia, para responder essa questão, iremos trazer aqui um ditado que é por muitos conhecidos, que nós somos aquilo que nós comemos. Então, a partir do momento em que nós somos aquilo que nós comemos, nós somos responsáveis em escolher a alimentação que vai se adequar ao nosso estado de saúde. Então, nós não precisamos, por exemplo, esperar um diagnóstico de uma doença crônica não transmissível, por exemplo, a ter diabetes, a hipertensão, para entender que nós não podemos consumir alimentos, por exemplo, muito processados, que tem um teor de açúcar muito elevado, porque isso é prejudicial para a nossa saúde. Então, nós podemos escolher mais os alimentos que são menos processados. Quanto mais natural o alimento for, melhor é para a nossa saúde. E quanto mais processado ele for, acaba diminuindo algumas propriedades nutritivas que este alimento tem e, de certa forma, prejudicando a nossa saúde. E salientar que, muitas das vezes, quando nós falamos dessa componente, nós achamos que os efeitos são imediatos. Ah, porque se eu consumo muito açúcar hoje, terei diabetes amanhã, por exemplo. Mas, geralmente, não tem sido assim. É um processo progressivo. Eu posso consumir açúcar hoje em quantidades exageradas, por exemplo, e daqui a 50 anos eu começar já a ter os efeitos daquele açúcar que eu consumi há 5 anos de atrás. São as saíditas e doenças crônicas. Sim. Então, a partir deste momento, a maneira como vim me alimentando ontem pode influenciar negativamente no meu amanhã. Então, é necessário fazer uma escolha sábia hoje para prevenir a nossa saúde e também amanhã. E, deste modo, se nós aprendemos desde já de uma fase jovem a saber fazer escolhas alimentares saudáveis, significa que daqui a 5 anos também estaremos perante uma sociedade saudável que estará pronta para continuar com o desenvolvimento do seu país. Exatamente. Então, está querendo dizer que a educação alimentar é a chave para o bom desenvolvimento, para manter a nutrição no seu nível mais equilibrado. É verdade. Muito obrigado. Então, fala-lhe um pouco, como nós podemos, qual seria o conselho que daria a comunidade de estar lá assistindo, a população a ver o nosso programa? Quais são os conselhos que dá, quais são os conselhos que pode dar a nossa sociedade sobre a nutrição? Bom, para que possam aderir a esse programa de nutrição, tendo em vista que nós tínhamos o pensamento de que a nutrição só serve para os ricos, e nós, como pobres, ou aqueles que não dispomos de recursos suficientes, não podemos nos livrar bem. Qual é o conselho que deixa ficar para a população lá em casa que vê o nosso programa? Bom, para começar, eu poderia dizer que ter uma alimentação saudável é algo muito simples e muito fácil. Exato. Não precisamos de ter muito para nos alimentarmos de uma forma correta. Exato. O que nós precisamos é fazer escolhas sábias, saber fazer a preparação dos nossos alimentos, saber priorizar a nossa saúde em primeiro lugar e entender que nós podemos ter acesso a um nutricionista sem necessariamente precisar de estar numa condição de doença. Então, dizer que optem por uma alimentação mais natural. Nós temos disponibilidade, por exemplo, das folhas da batata doce nos quintais, temos disponibilidade das folhas de nhancana, então nós podemos fazer vários pratos. Muitas das vezes, o que nos cansa é a forma como nós preparamos, mas nós podemos diversificar a nossa preparação. Um dia podemos fazer uma salada, outro dia podemos fazer um carreiro com amendoim, outro dia podemos fazer um guisado. Exato. E esta forma de variar a preparação do nosso alimento vai tornar a nossa saúde, a nossa alimentação, mais divertida, mais alegre e não um peso social de acharmos que a alimentação saudável é só para quem tem um poder econômico elevado. Muito obrigado. Então, como podemos muito bem perceber durante a entrevista, a conversa, ela falou muito bem da importância da nutrição para a sociedade e que a nutrição é um fator importante que determina o rendimento de um país. Portanto, estamos a falar de condições econômicas, assim como condições de saúde. Quando a nutrição é deficiente, nós temos aqui situações de deficiência nutricional em nosso país, de nutrição crônica. Podemos observar, em termos de percentagem, que o nosso país tem uma apresentação muito elevada de um número de pessoas com deficiência nutricionais, principalmente no norte do nosso país. Então, ela quebrou aqui um tabu, que geralmente nós temos como preconceito, que a nutrição só serve para os ricos. Ela muito bem apresentou aqui, podemos adquirir a nutrição através de hábitos alimentares. É uma mudança de alimentação, de hábitos alimentares. Se eu consumir pratos industriais, posso mudar, consumir pratos naturais, de forma a enriquecer a minha nutrição e a boa saúde de disposição. Então, muito obrigado, Nutricionista Sara. Contamos consigo para mais uma entrevista no próximo programa. Eu é que agradeço pela oportunidade de poder estar aqui com a equipe que está preocupada com a saúde da nossa sociedade. E espero mesmo que, mais vezes, eu possa estar aqui para partilhar algumas coisas que tenham aprendido ao longo do tempo e juntos podemos ter uma sociedade mais saudável. Muito obrigado. Essas ficaram as dicas de nutrição sobre uma alimentação saudável. Se gostou do nosso programa, subscreva-se no nosso canal e não deixe de ficar o seu like. Partilhe, partilhe com mais sons, porque nós trazemos dicas de nutrição para uma alimentação saudável. e não deixe de ficar o seu like. Para a próxima.